Boa tarde, gente. Bem-vindo ao programa. O programa de hoje a gente está com a Alexandra, a Regina, Tiago Castelli. Tudo bem, Tiago? O Tiago vai cantar aqui pra gente um modão bem raiz, é isso? Opa, esse é para os agros. Isso aí que é o teu foco. Esse é o meu foco, o meu objetivo. A gente está com um projeto novo, Sertanejo Bruto. Então, esse lançamento que a gente fez agora é com essa proposta. E você já tem música própria? Já. Música de trabalho, qual é? A música de trabalho agora desse novo projeto é a Agro é Top, que a gente lançou essa semana, que foi para o YouTube. E vai para as plataformas digitais também até terça-feira. Então, a gente está na correria aí para que tudo dê certo. E você pode mostrar para a gente? Lógico. Então, vamos conhecer a tua música de trabalho. Vamos começar o programa bem animado. Vamos embora. Álcool não pode faltar, gente querendo embriagar, rasgar esses alto-falante. O sistema aqui é direto da fonte. E nós tem plantação de churrasco. É peixe, nós pega no lago. Aqui nunca vai faltar nada. Nós planta a cana e a cevada. Agro é top. Agro é chique. Agro é show. Agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode levantar a voz. Agro é top. Agro é chique. Agro é show. Agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode embriagar com nós. Agro é fã de churrasco e modão de viola, pode levantar a voz. Agro é top. Agro é chique. Agro é show. Agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode levantar a voz. Agro é top. Agro é chique. Agro é show. Agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode embriagar com nós. Agro é top. Agro é chique. Agro é show. Agro é nóis. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode embriagar com nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode embriagar com nós. Agro é churrasco e modão de viola, pode embriagar com nós. Agro é chique. 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 Atualmente eu estou focado mais na música Do que no meu trabalho E a gente lançou agora Nas plataformas No Youtube A gente também está querendo fazer uma viagem Para a região de Maringá, Londrina E Mato Grosso do Sul Porque é a região Que o sertanejo bruto Tem mais aceitação Então a gente já tem até uma viagem marcada Para estar fazendo o lançamento Dessa música Nessa região E é barzinho ou é show mesmo fechado? É show Nosso foco é show Muito sucesso para você Muito obrigado E fica três horas da frente do espelho Olha só que ela vai aprontar Coloque seu look mais belo Para chegar na balada e arrasar Essa menina é um perigo Ela não é mole não Com seu vestidinho curtinho Vai descendo até o chão Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar E fica três horas da frente do espelho Olha só que ela vai aprontar Coloque seu look mais belo Para chegar na balada e arrasar Essa menina é um perigo Ela não é mole não Com seu vestidinho curtinho Vai descendo até o chão Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra roxar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra beijar Ela tá queita, 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 doidinha pra roxar Uau! Essa é sua também. Essa é minha também. A maioria das músicas... Essa é a mais antiga que você estava falando. Essa é do projeto anterior. Eu fiz um lançamento de uma EP com cinco músicas, todas composições autorais, só que foi o meu primeiro projeto. Eu estava sozinho, não tinha recursos também para fazer investimento, e meio que morreu na casca. Aí apareceu essa oportunidade com esse escritório. Aí a gente viu a possibilidade de estar entrando no mercado do sertanejo bruto, que a aceitação seria melhor, e desde então a gente vem trabalhando em cima disso. Que é onde você se encaixa melhor. A sua voz também, bem grossa. Exatamente. O lazerão bem bruto mesmo. Então, foi bem bacana, e essa proposta eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo, sim. E aqui em Curitiba você faz show aonde, Tiago? A gente já fez algumas apresentações aqui em Curitiba, principalmente no Deck Bar. Inclusive, dia 19 a gente tem mais um show lá. Só que agora a gente está meio que parado por conta da viagem que eu comentei com você, para fazer todo esse lançamento dessa música Agora é Top, nessa região... Tem todo o trabalho em cima disso, antes dos shows, né? Tem todo esse trabalho. Então, a gente está focado nisso, fazer todo esse lançamento, para daí retomar os shows e percorrer, se Deus quiser, o Brasil todo. E te encontra onde? Se alguém quiser conhecer mais o teu trabalho, quais são as suas redes sociais, teu telefone? Você pode encontrar no YouTube, tem meu canal lá chamado Tiago Castelli, tem também o meu Instagram, Tiago Castelli OFC, oficial, né? E meu telefone de contato é o 419-9747-1090. Aí no link também, embaixo, tem o do Renato, quem quiser estar entrando em contato com ele também, ele que está mais por dentro disso aí. Está aberto para shows, para trabalhos também. Isso, para show, para o trabalho que precisar. Então é isso aí, galera. Quem gostou, quer um modão raiz aí no seu bar, na sua festa, no seu evento, entra em contato com o Tiago. Só chamar.